Já fui ao fim do mundo Já faço o som de onde estou Dá-me só mais um segundo Não me habituei, portanto ainda não estou Todos os dias falo com ele um bocadinho E gosto desta coisa de falarmos dele Parece que ele está aqui Ele não está aqui porque está em casa Está com uma constipação Amanhã está aí As chamadas não, mas todos os dias Eu tenho uma fotografia mesmo Na minha mozinha cabeceira E dele comigo Num momento qualquer Já não me lembro onde é que foi Mas está muito a gira Os dois, todos os dias olho para ele E começo o dia com ele Cheio de força, cheio de vontade Fazer coisas Que foi tudo o que ele a mim ensinou A força dele era uma coisa Completamente indescritível É isso que eu tenho dele, o legado A amizade E não sei o que Mas a força Ele nunca desistiu Pai, eu também não quero desistir E levanto todos os dias Da força e logo eu A cantar e a rir Eu também não quero desistir 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 Obrigado.